Oi, meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem, crochetando bastante. Hoje, nós vamos ensinar aqui os quadradinhos, os quadradinhos da vovó, os famosos quadradinhos do bem, né? Que eles têm um propósito de serem feitos, né? Em muitos lugares aqui do nosso país, o pessoal crocheta os quadradinhos e fazem a junção deles pra fazer doações de mantinhas, né? Pra pessoas, famílias carentes, pra ajudar ao próximo. E esse é o meu propósito, né? Que vocês possam fazer pra vocês e pra ajudar também a quem muito precisa. Os materiais pra gente fazer esses quadradinhos, eles são muito acessíveis, né? Nós, crocheteiras, nós sempre temos sobrinhas de lãs, de linhas, né? Em várias espessuras, né? De várias cores, todas elas vão ser bem-vindas na produção desses quadradinhos, gente. Então, a gente vai pegar tudo que a gente sempre guarda lá e vamos produzir os quadradinhos do bem, os quadradinhos da vovó. Então, hoje, a videoaula vai ser desses quadradinhos, do acabamentinho perfeito, pra que todas possam realizar com sucesso aí os quadradinhos, tá bom? Então, as agulhinhas também a gente vai respeitar a grossura da linha, da lã, né? Então, sempre vem marcado ali no rótulo, então, a gente fica atenta às numerações, né? Lembrando e ressaltando sempre que se você tem um pontinho muito apertado, você utilize uma agulha de numeração a mais, né? Do que veio prescrita no rótulo, e vice-versa. Se você tiver um pontinho muito frouxo, você usa uma numeração abaixo da pedida no rótulo. Fica a dica aí pra um trabalho bem bonito e de um acabamento bem perfeitinho aí pra vocês, tá? Nós vamos precisar também de agulha de tapeçaria, de tesourinha, sobrinhas de lã, tá? E é muito pouco material, são materiais acessíveis a todas nós aí. Lembrando, meninas, que não existe uma receita específica, tá? Do quadradinho. A gente pode fazer desde que, né, nós temos que nos atentarmos que ele tem que ficar um quadradinho perfeitinho, ok? Só que existem, assim, as numerações de pontos que você pode colocar três pontos altos separados por uma correntinha. Esse aqui que eu fiz, ó, são quatro pontos altos. Então, nós vamos trabalhar quatro pontos altos tanto nos bloquinhos quanto nos lequinhos, tá? Então, assim, não existe uma regra. Esse aqui, ó, eu fiz ele bem maiorzinho, ó. Fui aumentando, então, assim, a gente vai trabalhar sempre nos cantinhos os lequinhos e aqui vão surgir as carreiras de aumentos, né? Então, onde a gente vai aumentando o nosso quadradinho. Aqui eu terminei aqui com um, dois, três, quatro, cinco intervalos aqui com cinco espacinhos nos bloquinhos. E lembrando sempre que nos cantinhos nós vamos trabalhar lequinhos, tá? Grupos de lequinhos. Então, não existe regra específica. E outra coisa, existem vários modelos de squares, tá? Tem de coração, tem de florzinha, tem os mais trabalhadinhos com pontos variados. Então, hoje eu vou ensinar o quadradinho básico, mais clássico mesmo, tá bom, gente? Pra gente aprender do mais básico, depois a gente vai aperfeiçoando, tá bom? Só pra lembrar vocês dessas variações aí. Então, vamos à videoaula de hoje, uma boa sorte a todas. E vamos começar os nossos quadradinhos encantados. Uma boa videoaula a todas, meninas. Então, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Vamos começar com a linha rosa. Então, nós vamos fazer um anel mágico, tá? Tem videoaula aqui no canal, tá? Ensinando como é que a gente faz um anelzinho mágico pra quem tem dificuldade, tá bom? É só acessar aí a videoaula do anel mágico. Então, nós vamos subir três correntes e vamos fazer mais três pontos altos. Tudo dentro do anel mágico, tá? Gente, um, dois, dois, três, quatro. Aí, nós vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer quatro pontos altos dentro do anel mágico. Então, nós vamos ter que fazer aqui dentro do anel mágico, quatro bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas, tá bom? Então, vamos fazer aqui, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, duas correntes. Então, aqui novamente. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Finalizando com duas correntinhas. Agora, a gente vem, vamos fechar o nosso anel mágico, apertando bem, colocando essa linha pra trás. Um, dois, três, e vamos finalizar essa carreira pegando na terceira correntinha que iniciamos. Então, um, dois, três. Na terceira correntinha que iniciamos a carreira, nós vamos finalizarmos com ponto baixíssimo. E nós vamos vir caminhando, gente, que são quatro cantinhos, né? Então, nós vamos vir caminhando aqui, ó, por esse ponto, por esse ponto, até nós chegarmos nesse buraquinho aqui, que é o espacinho dos bloquinhos que fizemos na carreira anterior. Então, nós vamos vir caminhando como? Com pontos baixíssimos nesse pontinho, no próximo pontinho, e no intervalo, mais um pontinho baixíssimo. Quando nós chegarmos aqui e concluirmos o ponto baixíssimo, nós vamos subir três correntes. Um, dois, duas, três. Essas três correntes já equivalem a um ponto alto do lequinho. Então, nós vamos fazer mais três pontos altos, né? Um total de quatro, contando com as correntinhas. Então, nós já temos os quatro. Aqui, nós vamos fazer o três, aqui, ó. Contando com as correntinhas, já são quatro. Um intervalo de duas correntinhas, e no mesmo espacinho de base, gente, no mesmo buraquinho, da carreira anterior, a gente vai vir fazendo mais quatro pontos altos, tá? Onde nós vamos formar os lequinhos. Três e quatro. Entre um lequinho e outro, nós vamos fazer uma correntinha de espaço. E vamos seguir lá pro próximo buraquinho aqui, ó. E vamos fazer outro lequinho. Então, nessa carreira, nós vamos ter que fazer quatro lequinhos, tá? Quatro conjuntos de lequinhos. Porque são quatro cantinhos. Então, vamos fazer aqui. Três, quatro, duas correntinhas no intervalo do lequinho. E no mesmo espacinho, nós vamos trabalhar mais quatro pontos altos, tá? Nesse mesmo lugar aqui da carreira anterior. Quatro. Deu quatro aqui, um, dois, três, quatro. Deu. Agora, uma correntinha de espaço entre um leque e outro, né? Porque nós vamos trabalhar aqui no cantinho, novamente, o lequinho. Então, vamos seguir fazendo aqui. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas de espaço. E no mesmo espacinho de base, nós seguimos aqui, fazendo os quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Acabamos o nosso lequinho, uma correntinha de espaço. E no último cantinho, que nos sobrou aqui nesse espacinho, nós vamos concluir o último lequinho. Fazendo um, dois, três, quatro pontos altos. Duas correntes de espaço, e dentro do mesmo espacinho, mais quatro pontos altos, pra formarmos o nosso lequinho desse último cantinho do nosso quadradinho. Um, dois, três, e quatro. Concluímos o lequinho, uma correntinha de espaço, ok? Agora, nós vamos finalizar essa carreira pegando na terceira correntinha que iniciamos a carreira. Vamos finalizar com ponto baixíssimo. Vamos vir encaminhando aqui no próximo pontinho, ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo. E aqui dentro, também, o último ponto baixíssimo. Chegamos no lugar onde nós vamos iniciar a nossa carreira aqui nesse espacinho. Vamos subir três correntes. E vamos fazer três pontos altos. Porque estamos no cantinho. Cantinho é lugar do que, gente? De lequinho. Um, então, vamos fazer o nosso lequinho aqui. Dois, ops, três e quatro. Duas correntinhas de intervalo de espaço, um lequinho. Deixa eu pegar a linha aqui, que ela desfiou. Duas correntinhas no mesmo espacinho de base. Nós vamos concluir o lequinho. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha de espaço. Agora, aqui, gente, nessa carreira. Nessa carreira, eu vou explicar aqui pra vocês. Deixa eu pôr esse quadradinho aqui, porque eles estão tão lindos, né, gente? Ó. Aqui, vocês vão ver que tem um espacinho, que não é o cantinho, né? É um espacinho que é onde nós vamos dar início aos nossos aumentos, tá? Então, nesse espacinho aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer simplesmente quatro pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer um, dois, três e quatro. Tem um nozinho aqui na linha, uma junção aqui. Olha como a linha veio, gente, tá vendo? Que ela veio levemente desfiadinha, já tirei aqui. Agora, a gente fez. Então, nesse intervalinho, quatro pontos altos simples. Nós vamos fazer uma correntinha de espaço. Chegamos novamente no cantinho do quadradinho. Cantinho é lugar de quê? De lequinho. Então, nós vamos fazer um, dois, três, quatro pontos altos. Duas correntinhas, porque nós estamos nos lequinhos. E no mesmo espacinho de base, nós vamos concluir o lequinho crochetando quatro pontos altos. Um, dois, dois, três e quatro. Então, aqui vai aparecer novamente, aparecer novamente aquele espacinho. Então, nós vamos trabalhar somente um bloquinho de quatro pontinhos altos, tá, gente? Então, vamos lá. Um, ops, peraí que aqui faltou a minha correntinha, perdão. Uma correntinha de intervalo. Aí, aqui nesse espacinho, nós vamos trabalhar quatro, ops. Nós vamos trabalhar quatro pontos altos, tá? Nesses espacinhos da carreira anterior. Um, dois, vai escorregando, gente, que eu fico forçando o braço contra aqui pra focar aqui na câmera. E aí, ela escapa, tá? Perdão. Quatro. Uma correntinha de espaço, porque não é o lequinho. Agora, nós chegamos aqui no lequinho novamente. Então, no cantinho. Então, o cantinho é lugar de quê? De lequinho. Então, nós vamos fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas, pois nós estamos no lequinho. E no mesmo espacinho de base, nós vamos trabalhar quatro pontos altos. Tá bem? Três, quatro. Uma correntinha de espaço, chegamos no bloquinho simples, no espacinho simples. Então, nós vamos fazer um bloquinho simples, de quatro pontos altos, tá bom? Três e quatro. Uma correntinha, chegamos novamente aqui no último cantinho do quadradinho desta carreira. E vamos trabalhar lequinhos. E vamos trabalhar lequinhos, porque chegamos no cantinho. Lequinho é no cantinho. Então, vamos lá. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. E no mesmo intervalo aqui de base da carreira anterior, nós vamos trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Quatro. Deslizou total aqui, gente, peraí. Quatro. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. E no último espacinho da carreira anterior, no último espacinho simples, nós vamos trabalhar quatro pontos altos simples. Tá bem? Um, dois, três, quatro. Finalizamos essa carreira. Vamos pegar na terceira correntinha que iniciamos a carreira. Uma, duas, três. Bem, gente, eu não consigo ver uma, duas, três. Aqui, ó. Então, tá? A terceira correntinha. Uma, duas, três. Aí, a gente finaliza com um ponto baixíssimo. No próximo pontinho, ponto baixíssimo. No próximo pontinho, ponto baixíssimo. No intervalinho, ponto baixíssimo. E já subimos três correntes, porque aqui nós vamos iniciar a próxima carreira. Tá? Então, já iniciamos aqui no espaço do lequinho. Então, nós vamos fazer o quê? Um lequinho. Lembrando sempre que as três correntes equivalem a um ponto alto. Então, nós já vamos fazer o segundo ponto alto. Dois, três e quatro. Quatro, duas correntinhas, porque é o intervalo dos cantinhos, duas correntinhas. E no mesmo espacinho de base, quatro pontos altos, tá? Dois, três e quatro. Outro, ok. Uma correntinha. Agora, vou explicar novamente aqui. Esta carreira. Então, lembrando que na carreira anterior só tinha um espacinho, lembra? Aqui? Aqui são dois espacinhos. Então, esses espaços são onde nós vamos ganhando os nossos aumentos, tá? Então, a gente vai trabalhar só quatro pontos altos simples. E entre eles nós vamos separar... É... Nós vamos deixar o intervalo de uma correntinha, tá? Então, ó. Aqui. Uma correntinha eu já fiz. Agora, nesse intervalinho aqui. Nós vamos trabalhar quatro pontos altos simples, tá? Um, dois, três e quatro. Uma corrente de espaço e no próximo espacinho simples, quatro pontos altos simples, tá bom? Então, um, dois, três e quatro. Uma corrente, chegamos no cantinho, nesse espacinho do lequinho, nós vamos trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntes de espaço e no mesmo espacinho aqui nós vamos trabalhar mais quatro pontos altos pra concluirmos o nosso lequinho, tá? Três e quatro. Uma corrente de espaço. Então, aqui, gente. Espacinho simples, pontos altos simples. Cantinhos, lequinhos, tá? Então, é só fixar isso que vocês vão crochetar com mais facilidade. Então, nos espacinhos entre os cantos, que são espaços simples, onde nós vamos realizar os nossos aumentos, nós vamos trabalhar quatro pontos altos simples. E nos cantinhos, os lequinhos, que são separados por duas correntinhas, tá? Não tem dificuldade, gente. É só fixar isso na memória que vocês vão tirar de letra, ó. Espacinho simples, quatro pontos altos simples. Um, dois, três, quatro, uma correntinha. Um, dois, três, quatro, uma corrente. Chegamos no cantinho, ela é quinta. Então, vamos fazer. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, duas correntinhas de espaço. No mesmo intervalo, no mesmo espacinho, quatro pontos altos pra formarmos o nosso lequinho do cantinho, tá? Três e quatro. Uma correntinha de espaço, esse novelinho vem rápido, vem rápido. Fica aí, novelinho. Agora, no próximo intervalinho aqui, ó, nesse espacinho, é um espacinho simples. Então, nós vamos fazer quatro pontos altos simples, tá bom? Três, quatro. Uma correntinha de espaço. Espacinho simples, quadradinho, ou bloquinho simples, que são quatro pontos altos, tá? Um, dois, três, e quatro. Uma correntinha de espaço, chegamos no cantinho. No cantinho, nós vamos trabalhar o quê? Lequinhos. Então, vamos fazer um. Já estamos quase finalizando o nosso quadradinho. Dois, três, e quatro. Uma correntinha de espaço, a linha desviou aqui, três, e quatro. Duas correntes de espaço. E no mesmo espacinho da carreira anterior, nós vamos trabalhar pra concluirmos o nosso lequinho, mais quatro pontos altos. Três, e quatro. Uma correntinha de espaço, espacinho simples, quatro pontos altos simples. Dois, três, três, e quatro. Bom, gente, desculpa, fica deslizando aqui. Um, quatro, uma corrente de espaço, e no último espacinho aqui, simples, nós vamos trabalhar quatro pontos altos simples. Três, dois, três, e quatro. Finalizamos. Uma correntinha de espaço, vamos finalizar a carreira pegando na terceira correntinha a qual iniciamos a carreira. Aí, a gente já pode vir cortar a linha. Vamos aprender agora a finalizar, arrematarmos, ó, finalizamos. Arrematarmos um arremate perfeito, tá? Então, nós vamos pegar a agulha de tapeçaria, deixa eu achar a minha aqui. A gente vai vir aqui. Vou introduzir a linha aqui na agulha de tapeçaria, e eu vou ensinar vocês aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar bem direitinho, pra vocês aprenderem, ó. Então, a gente vai vir aqui, não na alça das três correntinhas, tá, gente? Não nessa alcinha. Nós vamos vir na alcinha seguinte. As três correntinhas que iniciamos não é nessa alcinha, é nessa aqui, ó. A seguinte, a gente vai introduzir a agulha, passamos a linha, ajeitamos a linha direitinho. Lançamos a linha lá pra frente, e aqui onde nós iniciamos esse novo elo, nós vamos pegar aqui na metade, ó. Metade, vamos jogar lá pra trás, ó. Vocês observam que a gente já fez um novo elo aqui? E aqui nesse novo elo, a gente vai pegar nessa alcinha de trás. Deixa eu pegar aqui, aqui. E vamos jogar essa linha lá pra trás, e vamos ajeitar a linha. Aí, vocês observam que foi feito uma nova alcinha, um novo elo. Perfeitinho. Agora, a gente vai lançar essa linha aqui pra trás, e a gente vai vir aqui pelos pontinhos, tá, gente? Bem bonitinho. A gente introduz aqui, ó. Aí, a gente vai passando aqui por dentro desses pontinhos, ó. Pra ficar um arremate bem bonitinho. E não puxa a linha pra não ficar repuxando aqui a alcinha, tá? Aí, a gente faz um nozinho, quem me conhece sabe que eu gosto de dar sempre um nozinho pra se certificar de que vai ficar bem seguro esse arremate, tá? E aqui, ó, a gente pode... É, vamos entrar nesse aqui. E aqui a gente pode finalizar, ó, gente. Vou cortar essa linha. Olha que bonitinho que fica. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com essa linha aqui do anel mágico. Vamos dar uma apertadinha. Prontinho. Agora, a gente vai colocar ela aqui por dentro, tá? Também igualzinho a gente fez com essa linha. Esfiou aqui, gente. Pera aí. Bom, aqui eu vou arrematar, eu vou terminar de arrematar, colocar a linha lá pra dentro. E aí, eu vou ensinar vocês, gente, a fazer a troca de cor, tá? A mudança de cor pra ficar também perfeitinho o arrematinho aí de vocês, de uma troca de linha, uma troca de cores, tá? Ó, aí a gente vem aqui, damos um nozinho. Eu já ia pular essa etapa, hein? Tô dando aqui um bônus. Pronto, ó, ficou perfeitinho, tá? A gente já pode cortar essa linha. E agora, a gente vai vir pra troca de cores. Olha, gente, avesso, avesso perfeito, direito perfeitinho, tá? Aí, eles vão pra agregar aqui. Ai, eu fico apaixonada por esses quadradinhos, eles são muito lindos, né? Então, eles ficaram, assim, numa composição de cores bem bonita também. Olha, gente, a troca de cores, nós vamos iniciar com mais uma cor aí, pra vocês visualizarem essa troca de cores, tá, gente? Então, a gente vai dar um nozinho da correntinha, aquele nozinho básico. Aí, a gente vai vir em qualquer cantinho. Olha, nós vamos vir aqui, ó, em qualquer cantinho, tá? Qualquer intervalo dos cantinhos, tá? Vindo somente nos intervalos dos cantinhos. Então, a gente vai aqui, ó, pegar nesse cantinho aqui. E a gente já vem e já faz uma corrente. Uma corrente, duas correntes, três correntes. Jogamos essa linha pra lá e vamos fazer... Nós estamos aqui no cantinho, então, nós vamos fazer o quê? O lequinho, gente. Então, nós vamos fazer um, dois, três. Já temos quatro, porque subimos as três correntes. Um intervalo de duas correntinhas entre o lequinho. E no mesmo espacinho de base, nós vamos fazer novamente... Um, dois, três e quatro pontos altos. Uma corrente. E no próximo espacinho, nós vamos fazer somente um grupinho de quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha de espaço. Agora, nós vamos pro cantinho, né, gente? No próximo cantinho é o quê? Um lequinho. Então, um, dois, três, quatro, duas correntes e mais quatro pontos altos no mesmo espacinho de base da carreira anterior. Então, um, dois, três e quatro. E assim, gente? Assim, vocês vão fazer aí sucessivamente o processo que nós fizemos aqui nesse, tá? Já aprenderam também a troca de linha para um acabamento perfeito, tá? Essa aqui a gente não finalizou ela ainda, por isso que eu não arrematei. Mas vocês viram que o direito e o avesso, eles ficam perfeitinhos, tá, gente? Então, tentem aí deixar o mais bonitinho, o mais limpo possível o trabalho de linhas arrematadas, ok? Então, eu espero que vocês consigam fazer esses quadradinhos, porque eles têm um propósito do bem, né? A princípio, eles foram criados, né? Pra usarmos, né? Pra utilizarmos as sobras de materiais que nós, artesãs, sempre temos em mãos, né? E pensado também em ajudarmos a quem muito precisa, tá? Então, eu espero que vocês consigam crochetar os squares de vocês com sucesso. Qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo lá no Instagram, aqui pelo YouTube também, tá? E na próxima aula, meninas, eu vou ensinar a vocês como a gente faz a junção desses quadradinhos, tá? Então, tem diversas maneiras, tem gente que faz com pontinho de chuleado, caseado, com agulhinha de tapeçaria, com agulha de crochê. Eu vou ensinar com agulha de crochê, tá? Então, na próxima videoaula, a gente vai fazer a junção desses quadradinhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que sirva, assim, de muita utilidade aí pra vocês esses quadradinhos do bem, tá? Então, até a próxima videoaula. Um beijão enorme pra vocês, com bastante saudade. Me desculpem aí o período longo de afastamento, mas foi necessário para mais aprendizados e trazer mais coisas aqui pra vocês, tá bom? Então, até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado desses quadradinhos encantados. Um beijão e até a próxima videoaula, meninas. Bye, bye!